Mãe África Mãe da linda mulata, Neuza Maria Rita Mulata que eu amo tanto, linda mulatinha eu te amo tanto Linda mulatinha remunçada meu, dá-lhe parabéns dora Madalena A sua filha é um regalo Oh Mãe África Oh Mãe África Oh Mãe África Oh Mãe África África é a mãe da Angola Negro o valor da Angola Mulata, cor e canela Pura é o Natal Mãe Madalena é a mulher que é o negra Mãe da linda mulata, Neuza Maria Rita Mulata que eu amo tanto, linda mulatinha eu te amo tanto Linda mulatinha remunçada meu, dá-lhe parabéns dora Madalena A sua filha é um regalo Oh Mãe África 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 Oh, my Africa Oh, my Africa Oh, my Africa Oh, my Africa